O que é isso? E eu tomei bastante café, não surgiu o efeito, mas tenho certeza que a meia-noite vai surgir. Não é surgir o efeito? Não sei, é surtiu... Ah, surtiu, tá vendo? Não é surgiu, não é surgiu o efeito? Surgiu o efeito. Surgiu o efeito. Ainda não surgiu o efeito. Não pode? Ou não surtiu o efeito? Obrigada. Não surgiu o efeito, pode surgir meia-noite. E a noite vai ficar assim, ó. Que legal. Concentradíssimo pra não dormir. O que é uma antena. Ô, mãe, e você aumenta um pouquinho a minha voz? Ô... Você fica com insônia, gente. Odeio, odeio. Desde que eu fiz aquela música famosa lá à noite. Eu não tinha problema com insônia, mas eu fiquei com aquela canção e comecei a ter alguns momentos de insônia e é muito delírio. Eu vou cantar essa música pra nós, mas é a última. Não tem que esperar. Porque, se eu faço logo no começo, claro que céssica as pessoas não levantam. Mas, em outros casos, elas podem levantar e ir embora. Então, eu já faço bem. De último, eu fiz. Isso. Tchau. 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 E o teu folha, aquele alguém que me protegia Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou O tempo foi gastando, o que não era natural Como se eu soubesse como era amor pra todo dia Dessa vez eu te me lembro, mesmo assim eu disse sim Percebido, percebeu-te e deixei o cavalo e rindo E o teu folha, aquele que me protegia Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou E o teu folha, aquele que me protegia E o teu folha, aquele que me protegia Ele vai me levantar e me desmidos E o teu folha, aquele que me protegia Ele vai me levar, mas não foi por acaso E o teu folha, aquele que me protegia Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou E o teu fome se quebrou Tem uma música que eu faço sozinha, mas eles não aguentam. E aí, às vezes, eles estão tocando comigo. Michael! Jackson, você está aí? Senti. Deixa eu ver. Michael, você ganhou. Bia. Você viu o Michael? Está ficando falando isso melhor. E o... e o gritinho? O Michael Flutinho. Faz para o meio do show e faz. Vai com a mão. É... negócio de mensagem, grande celular. Não seria bom. Agora eu vou cantar o Michael, por favor. Só faça nos intervalos. A mãe correu da gente. Minha filha trouxe, mãe. Trouxe de casa. Por isso que eu falei. Vamos fazer agora nos intervalos. Parece que vai fazer a tela. Muito bem. Vamos lá. Vocês vão... Ah, vocês saíram. Saíram aqui, por dias. Eu reclamei. Essa música se chama Tiva Morizo. Ela é praticamente igual a Tiveriço, que é do outro disco. E também praticamente igual a que eu fiz na pandemia, que chama... Já esqueci. Chama... Não, não, já esqueci. É Tia alguma coisa. Não. Tia Obedeço é uma que eu comecei a fazer e nunca fiz. Era para a Rita Weiner, minha... Comadre, aquela artista, sabe? Aquela artista clássica, aquela minha amiga, minha comadre, eu ia fazer. Eu te obedeço, porque eu obedeço muito a ela. É, te... Enxergo? Te reconheço? É uma da pandemia. Enfim, já passou. A pandemia, então, eu não vou fazer. Já passou, né? Já passou, já passou. Se eu pudesse contar o que você me deu Eu mandava entralhar, chamaria de meu Melhor forma não há Pra guardar um amor Então preste atenção Ou me compre uma flor Vem Me faz um carinho Me toque no céu Me conta um segredo Ou me enche de beijos Depois vai descansar Outra forma não há Ou eu te valorizo Eu te espero acordar Se eu ousar te contar O que foi que eu sonhei Pode até engasgar E eu pagaria pra ver Melhor forma não há Pra provar meu amor Então preste atenção Ou me compre uma flor Vem Me faz um carinho Me toque no céu Me conta um segredo Me conta um segredo Ou me enche de beijos Depois vou descansar Depois vou descansar Não vou te acompanhar Depois vou descansar Não vou te acompanhar Maiar Espera o que entenda E volte pra cá E volte pra cá Pode fazer Eu preciso mais aqui Porque eu já estou com calor Estou com sono Se eu não enxergar ainda Já não sei tocar Não, não, não Não é muito caro Não é chato Obrigada 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 Eu sou uma bailarina E cheguei aqui sozinha Não pergunte como é o fim Porque já não sei de mim Do meu circo eu fui embora Eu sei que minha família achava Não podia desistir Se um dia, como um sonho Ele apareceu e eu fui embora Ele apareceu e eu fui De repente, como um sonho De repente, como um sonho Não há postura em frente Aconteceu uma explosão Afastando a minha gente Mas eu não quis ir embora Eu não podia ir embora Como se nascesse ali Um amor absoluto Pelo homem que eu fiz Poderia, como um sonho Poderia me entregar o meu coração Há uma vida e até a minha atenção Mas vieram Mas vieram as sirenes E alguém que eu fiz E alguém que eu fiz E alguém que eu fui embora Carregaram o meu presente Como se ele fosse um santo Como se ele fosse um santo O março de um santo E alguém que eu fiz 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 Especial Amém. Como esse show chama, esse show chama Chacha, imagina, como esse show chama Chacha, esse é muito bom, né, um show chamando Chacha. Gente, o outro eu estava falando ontem, a gente viu a Chacha nascer na TV, né, ao vivo, 8 minutos, e quantos anos ela tem hoje? 48, né? Não, 48 tenho eu. Não, eu tenho 48, 2, na verdade. Ela deve estar com uns 25. Então, como é que a gente viu ela nascer na TV? 24. Quantos anos será que tem a Chacha? 24. 22. Não, não é mais. 24. Vocês sabem a Chacha? Vocês sabem quem é a Chacha, filha da Xuxa? Enfim, o Matheus, a gente podia ter visto nascer na TV então também, se ele fosse famoso no caso. Ela não passou na TV. Você é muito famoso, você toca com a gente. Eu pensei nisso outro dia, fiquei impressionada. Como é que a gente viu a Chacha nascer? E ela já está casada. Então tá, voltando. Esse show se chama Saudade é Amor. E porque precisava ter um nome pra essa turnê. E o nome da saudade, porque realmente o que mais aconteceu pós pandemia, como a gente ficou muito tempo sem se apresentar, deu muita saudade mesmo. E saudade é amor, faz parte de uma letra de uma música, em parceria com a Rita Valle, que eu já citei ela aqui hoje, que é minha grande amiga. Então por isso, como é tanta saudade, por isso que tem tantas músicas do Sweet Jardim, porque eu estava com muita saudade de tocá-las mesmo. Muito bom. E vou fazer agora, não que eu devo uma explicação das músicas que eu escolhi, mas só pra comentar. E por isso que tem tanta Sweet Jardim. Eu vou fazer a última do Sweet Jardim, que é Chá Verde, que foi uma música que eu fiz pra mim mesma. Lá atrás, há muitos anos atrás, tipo em 2006, foi a minha primeira música que eu compus, na verdade. Por causa de um problema que eu tive de saúde, e eu fiz, e aí eu entendi tudo e comecei a compor. Então, é muito importante pra mim. Quando eu fiz e compus, ninguém entendeu nada dos meus mais próximos. Eu lembro da cara da minha mãe, assim... O meu irmão, assim... Não entendeu, mas eles me apoiaram. E ainda bem, porque deu certo, e eu fiz mais várias outras. E lancei o Sweet Jardim muito feliz em 2009. Eu vou comentar, eu estou muito inquieta hoje. Eu tentei a evitar, liguei ao TV, e bebi no sofá... Vou puxar pra trás. Vejo que haja tempo pra sonhar, e assuntos pra desenvolver. Não é muito fácil desligar, ainda a pena do meu chinês. Porém, eu pensava o dia em que eu acreditar. Perdei no chá verde, e diz... Fica feliz, que vai funcionar. Mas eu tô feliz, eu juro, é pro meu irmão. O saldo final de tudo, foi mais positivo que mil divãs. Por isso que não adianta querer julgar. O saldo final de tudo, foi mais positivo que mil divãs. O saldo final de tudo, foi mais positivo que mil divãs. Só quero amor, seja em conforto. Seja amor, seja amor, seja amor. Seja amor, me faz mais difícil. Me dá praças pra fluir.